No domingo, um homem teria agredido seu próprio pai, um idoso de 73 anos, aqui no município de Alto Garças, com chutes e murros. De acordo com informações, o idoso estava banhando quando as agressões aconteceram. Nós conversamos com uma polícia militar que nos traz mais informações relacionadas a este fato. O que chegou para nós foi um áudio, através da PC Angele, o qual passou essa situação. A guarnição, pronto, se deslocou ao local, chamou na residência, na vizinhança, mas ninguém atendeu. Não houve nenhum atendimento. Assim, uma solicitação direta para a polícia, não houve. Acabei de falar com a PC Angele, o qual informou que essa informação chegou a alguém da família, se não me engano, acho que irmã do senhor, que foi agredido, possível ter sido agredido. E aí me parece que eles estão deslocando a cidade hoje para ver se procede e tomar alguma providência. Essa é a informação que temos no momento. É importante também a população ficar ciente que qualquer coisa que ela souber relacionada a este fato também pode estar entrando em contato. Sim, sim, se a população, a vizinhança, tem algum tipo de informação, pode procurar nós da polícia militar ou a polícia judiciária civil também, que está pronto para atender, investigar e apurar os fatos. O autor de ter cometido as agressões contra o próprio pai, um idoso de 73 anos, não foi localizado até o fechamento desta reportagem. Nossa equipe segue acompanhando o desfecho desta história e traremos mais informações ao decorrer da nossa programação. Com imagens de Patrick Marlon, Luiz Otávio Borges para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.